Nida Chalegre, do Escritório de Arquitetura e Interiores, Nida Chalegre. Nida, quais são as novidades desse Escritório de Arquitetura? Paulo, nós estamos muito felizes, porque agora nós vamos realizar um sonho, que é trabalhar também com a área social, dar a nossa contribuição à sociedade. E nós fomos contactados pela ação social Paula Francinete, e eles estão querendo ampliar e reformar a creche existente, que é uma creche toda em madeira, inclusive os bombeiros estão insistindo muito para que eles coloquem alvenaria e tal. Então, nós fomos contactados para desenvolver um projeto para a creche. E a gente tem que dar o que a gente sabe fazer, o que a gente tem. O que a gente sabe fazer é projeto de arquitetura, de interiores. Então, é isso que nós podemos contribuir para a sociedade. Então, nós estamos doando o projeto para eles, e começamos agora também a fazer uma parceria dentro do escritório, com o Escritório de Arquitetura e Construção, que é o H2A. Do H2A, do Elcio e do Arthur, não é? Isso, do Elcio e do Arthur, que muito gentilmente se incorporaram a nós nessa iniciativa, e eu acho que vai dar muitos frutos, porque vamos fazer outros projetos com eles também, ou em outras áreas. E também conseguimos arrebanhar estagiários e todas as pessoas que estão muito entusiasmadas em poder contribuir. Parece mentira, porque todas as pessoas... Você nota que as pessoas têm uma vontade de contribuir para a sociedade. O que, às vezes, elas não têm é oportunidade. São projetos consistentes. Alguma coisa que diga assim, olha, você pode fazer isso, 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 isso. Direcionar. E é isso que nós estamos fazendo. Estamos conseguindo agregar muitas pessoas. Como que faz para entrar em contato com essa entidade, para poder contribuir, para colaborar com eles? É, exatamente. Nós agora fizemos o projeto, e vamos começar as obras segunda-feira. Já isso é muito bom que a gente vai... Segunda-feira, qual é o dia? Porque quando aparece aí, ninguém sabe. Dia 2 de junho. Dia 2 de julho nós vamos começar já as obras. E agora estamos numa fase muito interessante, que a gente vai precisar do resto da sociedade, dos empresários. Que é, a gente consegue pagar a mão de obra, mas a gente precisa arrecadar material. E como faz para entrar em contato, para colaborar? É, eu acho que poderia entrar em contato com o escritório, quem quer colaborar com material de construção, para uma obra assistencial séria, pode entrar em contato com o meu escritório, através do telefone 3248-3953. O Escritório de Arquitetura e Interiores Nida, Xalegre. Cristina, você faz parte do escritório, de arquitetura e design da Nida, Xalegre. Com o que você contribui no escritório? Bom, a gente está desenvolvendo toda a parte do projeto, juntamente com a Nida e com a H2A, e a equipe de estagiários, fazendo o levantamento da obra, coordenando os estagiários, e projetando e fazendo o melhor. E o mais importante são a qualidade de vida para as crianças, o bem-estar, de elas estarem em um espaço, estudarem em um espaço que seja arquitetonicamente planejado. A instituição de caridade, o nome da instituição e o telefone, você sabe? Ação Social Paula Francinete, o telefone é 3274-0823. Gente, se vocês quiserem colaborar com essa ação, essa instituição, a Paula Francinete, entre em contato. A gente agora vai conversar com o Arthur, da H2A. Arthur, o que é a H2A? H2A é o escritório de arquitetura do Elcio Veloso e Arthur Façanha. Vocês me disseram, a gente estava conversando há um tempo atrás, que vocês estão preocupados com o lazer das crianças. Como está transcendendo essa preocupação em relação à obra? A ideia é... São 200 e poucas crianças, e eles não têm uma estrutura hoje lá para poder ter lazer. E a nossa ideia é poder melhorar esse espaço, para elas, enquanto elas estão na escola, elas poderem ter, além do estudo, ter um pouco de lazer, que é uma realidade um pouco que elas não têm hoje. Elas vivem numa situação muito complicada. Qual o telefone da H2A? O telefone é 3408-4225, e o meu celular, que é 9219-4273.